Olá, eu sou a Sandra, sou estudante de Psicologia e a gente está em São Pacense, no caso da cidade de Belém, São Pacense. Estou aqui com toda a turma, não só os alunos de Belém, como também alunos de Salgueiro, para reivindicarmos os nossos direitos, ou seja, a questão de ônibus que não está tendo. Senhor prefeito, por favor, resolve essa situação.